Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo eu vou mostrar uma ferramenta de geoprocessamento, recortar, com pontos, linhas e polígonos. Ela é muito útil para trabalhar com dados vetoriais. Antes de começar o vídeo, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal, tá bom? Então é isso, vamos para o vídeo. Para exemplificar eu vou utilizar camadas do IBGE, da base cartográfica contínua, camadas do tipo polígono, ponto e linha. Todos estão no mesmo sistema de referência de coordenadas, que é recomendado, pode até ser que funcione, na maioria das vezes vai funcionar se tiver em diferentes sistemas de referência e coordenadas, mas recomendado é que você deixe tudo no mesmo sistema. Eles estão no 4674, foram baixados nessa base cartográfica, nós temos vídeos sobre isso, se você quiser ver na descrição. Antes de tudo, eu vou escolher o que eu quero recortar. Vamos supor que eu tenho aqui essas massas d'água, tenho o Rio São Francisco, suas represas, e quero recortar apenas o Rio São Francisco e suas represas, não quero recortar todas essas outras camadas que estão dentro. do estado de Pernambuco. Então, uma possibilidade é você selecionar as feições que quer, você clica na camada massas d'água e vem aqui nessa opção de selecionar feições, aperta com o shift do teclado e seleciona as feições dessa camada que você quer fazer o recorte. Se você tiver com um atributo na tabela de atributos em comum, pode até filtrar usando a expressão para selecionar aquilo que você quer, usando a expressão. Então, eu quero que ele recorte apenas o Rio São Francisco e essas represas dentro do estado de Pernambuco. Eu fiz a seleção primeira das feições que eu quero e eu também preciso selecionar só Pernambuco. Ou você cria um shapefile só de Pernambuco, ou então você faz uma seleção nele e indica isso na ferramenta, que é o que eu vou fazer. Clico em unidade da federação e seleciono também. Agora você vai vir em vetor, geoprocessamento, recortar. A camada de entrada sempre é a que você quer recortar, e nesse caso são as massas d'água. Mas eu quero que ele considere todas as máscaras d'água do Brasil. Não, só as selecionadas, então eu marco apenas as feições selecionadas. A camada de sobreposição vai ser as unidades da federação, que também são apenas as feições selecionadas. Observe que todos estão no mesmo sistema de referência de coordenadas. Se você quiser, pode vir nesses três pontos e salvar no seu computador o resultado. Eu vou deixar como temporário, então eu só vou executar. Vamos ver o que que acontece. Eu vou fazer, desselecionar, desfazer a seleção de todos, e ver essa camada recortada. Vou desmarcar as outras só pra gente ver. Então, esse laranja foi o que foi criado. E veja que ele recortou só essa parte que tá dentro de Pernambuco. A parte que tá fora não foi recortada. Essa é uma possibilidade. Então, a gente tem aqui... Rio São Francisco. Em Pernambuco. E também essas represas, certo? Essa é uma possibilidade. Outra é você fazer isso com rodovias, trecho rodoviário. Nesse caso, eu vou selecionar apenas o Nordeste nas unidades da federação. Pode abrir a tabela de atributos, por exemplo, e selecionar cada um desses estados do Nordeste. Se aqui tivesse uma coluna representando a região Nordeste, também poderia. Dessa vez eu vou selecionar por aqui, pra você ver que tem essa possibilidade. Então, quais são os estados do Nordeste? Se selecionou todas as feições e você quer recortar as rodovias? Como você quer recortar todas as rodovias, não precisa fazer uma seleção nela. Basta fazer a seleção na camada que você quer usar como camada máscara de recorte. Vamos no menu vetor de processamento, recortar. Vai ser o trecho rodoviário, sem opções de feições selecionadas. As unidades da federação, apenas feições selecionadas. Eu vou só executar. E veja que ele está dizendo aqui que não existe um índice espacial para camada. O desempenho será severamente degradado. Se isso acontecer e você não quiser correr o risco do desempenho ficar ruim, ou mesmo não gerar camada, você pode ir na camada de entrada, que nesse caso era o trecho rodoviário, e ir nas propriedades e aqui em fonte criar um índice espacial. E aí se você fizer o processo de novo, deixa eu só remover aqui. Você vai ver que ele não vai dar esse erro. Eu vou executar novamente. Aqui embaixo não deu erro, ele só deu erro do de cima. Então aqui não tem erro. E temos então as rodovias apenas para o nordeste. Aqui. Essas duas camadas estão como camadas temporárias. Se você clicar em cima, ele vai perguntar se você quer salvar em algum lugar do seu computador. Desmarca a seleção. Por fim, vamos fazer isso com pontos. Eu vou desmarcar todo o resto. E marcar os pontos que seriam capitais. Então, você pode fazer o recorte, funciona também. E você também pode fazer a seleção por localização. Selecionando, por exemplo, os pontos que estão dentro do nordeste ou de qualquer outra região. Eu vou fazer agora com a região centro-oeste. Como os pontos são todos, eu não preciso fazer a seleção na camada de pontos. Vetor, já processamento, recortar. Vai ser a capital e a sobreposição vai ser a unidade da federação, apenas feições selecionadas. Se por acaso a sua camada de entrada ou mesmo a camada de saída estiver com algum erro topológico, pode ser que esse processo não funcione. Se for esse o caso, você vem aqui nessa opção de opções avançadas. E onde tem filtragem de feições inválida, você marca não filtrar, melhor desempenho. E aí ele vai executar mesmo com erro. Vamos executar, fechar e temos aqui as capitais apenas para a unidade da federação para todas as unidades que envolvem o centro-oeste. Como eu falei, para esse caso de ponto, você também pode usar a seleção por localização. Por exemplo, você pode pegar capitais que interseccionam as unidades da federação. E você tem que selecionar as unidades que você quer. E aqui marca apenas feições selecionadas. Se executar... Ele vai ficar com amarelo em limites capitais, que foi o que eu usei como entrada. Só que fica amarelo, ele não cria uma camada. Você tem que clicar com o botão direito e exportar para criar uma nova camada. No caso do recorte, ele já cria uma camada para você. Basicamente são essas opções. Observe se o seu dado não tem nenhum erro topológico, que pode dar erro. Também observe se o índice foi criado, o índice espacial, que também pode dar erro. E, de preferência, deixe tudo no mesmo sistema de referência de coordenadas, que os recortes vão funcionar. Chegamos ao final de mais um conteúdo. E até a próxima. E aí Obrigado.